Bom, esse vídeo aqui foi o pedido do nosso amigo Vander né, eu tô fazendo ele aqui no meu trabalho então não vai dar pra ligar a moto aqui dentro, eu mostro como que ela tá funcionando lá fora Bom, aqui tá o coletor né, que o nosso amigo Juca fez Ele cortou esse pedaço de um coletor de CB450 normal né Colou e emendou, trocou os parafusos né, colocou um parafuso provavelmente mais longo com o rinho, a sinox também, isso faz com que o carburador, deixa eu pôr uma lá Pronto, já que o carburador CB500 ele é mais curto, faz com que ele fique no tamanho certinho pra que encaixe perfeitamente ó, aqui na caixa de ar ó, tá vendo ó, tá tudo bem certinho tá encaixado aqui também, só preciso, essa abraçadeira sai um pouco do lugar, mas é só colocar no lugar, se você olhar do outro lado aqui ó, tá vendo ó, tá tudo certinho ó o cabo do acelerador não deve ter muito segredo pra vocês né, mas o cabo do afogador, tá vendo ó, ele vem normal né, ele aqui ó, o que que o Juca faz? Ele corta, faz umas adaptações aqui no suporte do carburador CB500 pra poder prender o afogador, tá vendo ó, foi travado aqui um, um sisteminha ó, que aciona o carburador ó, o afogador, eu vou puxar aqui ó, vou puxar aqui ó, tá vendo ó, aí se eu solto ele não volta por causa dessa curva aqui, mas quando eu empurro, ó, então não fica quieta aqui que eu tô gravando aqui, beleza? Não atrapalha não, aí quando eu empurro aqui ele volta, tá entendendo? Então eu puxo, se eu solto ele não volta, mas se eu empurro, ó, aqui ó, tá vendo? Ele não voltou, mas eu empurro com o dedo mesmo, bem leve ó, ele volta todinho, funciona normalzinho, já que eu rodo muito pouco com a moto, eu chego de manhã, levanto o afogador e dou partida né, espero mais ou menos de 30 segundos a um minuto e abaixo o afogador normal e saio com a moto, ando com ela devagar no começo até o motor esquentar, depois já ando normalmente, como fosse o cabrador no original mesmo, aquelas mangueiras de água, olha lá que vem um monte ó, nada é usado, aqui esse tubo ele é bem mais grosso né, do que o nosso original, então o que acontece? Eu coloco uma mangueira, tá vendo ó, dessas de plástico, de borracha, borracha é melhor né, e o outro vem aqui por cima, é prendido com uma braçadeira ó, mais tarde eu vou fazer um videozinho dela mostrando como é que tá a marcha lenta, a marcha lenta dela no meu fica mais ou menos 1500, 1800 giros, o que acontece? Em reduzida, a moto tá estourando bastante, mas se você olhar a vela, que agora não dá pra tirar, a vela tá branca, tá bem branca, então quer dizer que tá ótimo né, eu nunca tive vela branca, sempre as velas, se der o cabrador antigo que eu tinha, a vela ficava bem preta, esse não, esse aqui, a vela tá branquinha, a moto anda direitinho, a marcha lenta sai normal sem engasgar, o parafuso aqui de mistura, quando eu saí da casa do Juca tava com 1,75, vamos dizer assim né, uma volta e 3 quartos, aí estourava demais, agora tá com duas voltas e meia de cada lado, assim faz com que estoure menos, mas sinceramente até acostumei já com o estourinho na reduzida. Bom, é isso Vander, qualquer dúvida, é só perguntar, vou mostrar aqui mais uma vez ó, o afogador ergueu, tá vendo, o sistema dele é duplo né, já abre do outro lado lá também, abaixei e voltou, tá vendo, esse aqui eu acho que com o cabo de um afogador mais longo, que a curva aqui ó, tá bem, bem, se uma curva fosse mais aberta, eu imagino que ele voltaria sozinho com a própria mola, quem sabe alguém colocar um cabo de afogador mais longo, vou testar pra poder ver como é que fica, beleza, qualquer dúvida aí, ai cacete, qualquer dúvida que o pessoal tenha, é só perguntar, beleza, aqui ó, a emendinha, tudo fechadinho, ó, bem presinho, beleza, abração pessoal do fórum aí, tamo junto aí, até mais.